Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu estou num lugar muito especial, um dos locais mais visitados de Paris. Um local de muita calma, muita paz, muita tranquilidade e de descanso eterno. Então, bora tomar um cafezinho francês no cemitério do Perlachaise. Música Bem-vindos ao meu canal, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Ribeiro e hoje eu vou te levar para esse passeio bem diferente. Você pode até pensar que é um pouco macabro vir para Paris e visitar um cemitério, mas na verdade o Perlachaise é um dos cemitérios mais visitados do mundo e por aqui passam quase 3 milhões de pessoas durante todo o ano. O local é imenso, tem 44 hectares de área verde, muitas plantas, muitos tipos de árvores diferentes, então o passeio pode ser bem agradável. O cemitério leva o nome do padre François de Lachaise, com quem o rei Luís XIV costumava se confessar. Na verdade, o terreno era de propriedade deste padre, que tinha uma ideia de criar um lugar de repouso para os jesuítas. Mas depois de alguns anos sem ser cuidado, o local caiu no abandono e acabou chamando a atenção de Nicolas Franchot, prefeito de Paris no começo do século XIX. Ele procurava um grande espaço fora de Paris para criar um novo cemitério. Na época, Paris tinha muitos cemitérios dentro da cidade e isso estava causando problemas sanitários devido ao mau cheiro e à quantidade de corpos. O cemitério do Perlachaise foi então fundado em 1804. Hoje em dia, o Perlachaise é conhecido devido às celebridades que aqui estão descansando e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Acabei de chegar aqui no túmulo do Molière e do La Fontaine, eles estão os dois enterrados lado a lado. E porque foi um grande recurso de marketing que eles utilizaram na época para fazer com que as pessoas achassem mais glamuroso esse cemitério e viessem para cá. Os parisienses achavam que era muito longe esse cemitério, eles não queriam enterrar seus entes queridos aqui. Então, o Molière e o La Fontaine foram retirados de um outro cemitério e colocados aqui justamente para dar essa glamurização para o cemitério do Perlachaise. Para ser enterrado aqui no Perlachaise, você precisa ser parisiense, ou ter morado em Paris, ou morrer em Paris. Um espaço para você ser enterrado, um túmulo, custa a partir de 15 mil euros, até que nem é tão caro. E com certeza você será enterrado num dos lugares mais bonitos aqui da cidade. Aqui atrás tem o túmulo do Jim Morrison, é o túmulo mais visitado aqui do cemitério do Perlachaise. Ele morreu no dia 3 de julho de 1971 e eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de julho de 2020. Então, isso quer dizer que esse ano completou 49 anos da sua morte. É interessante dizer que, na verdade, a gente não pode chegar mais perto do túmulo porque muitas pessoas vinham, escreviam no túmulo, davam um beijo e isso acabou meio que vandalizando o túmulo. Então, foi necessário colocar uma barreira. Olha lá. Então, a gente não pode chegar mais perto do que isso. Pertinho aqui, tem uma árvore e essa árvore está repleta de chiclete. Acho que deve ser uma homenagem para ele. Agora eu estou na frente do túmulo do Chopin e nesse túmulo tem uma curiosidade. Na verdade, o corpo do Chopin está enterrado aqui, mas o seu coração não está aqui. Está lá em Varsóvia, porque Chopin era polonês. E no testamento ele pediu que o seu coração fosse enterrado na sua terra natal. Mas ele morreu em Paris e por isso ele está enterrado aqui no Terralaché. E vamos andando. Vamos atrás de mais túmulos de famosos. Eu agora cheguei aqui na frente do túmulo do Balzac, que era um escritor francês. E a gente pode reparar que tem um busto da figura dele. Isso era muito comum no século XIX. Os aristocratas, as pessoas importantes, elas mandavam fazer seu próprio busto como se fosse uma fotografia. E depois, quando a pessoa morria, o busto vinha parar em cima do túmulo. E como ele era escritor, aqui a gente percebe um detalhe do livro com a pluma. O Balzac escreveu um livro chamado La Comédie Humana. Esse livro tem mais de 2 mil personagens. E sabe de onde ele tirou tanta inspiração para colocar o nome dos personagens? Foi aqui, nesse cemitério, onde ele passeava e ia anotando os nomes no seu caderno. E assim ele deu ouvida a muitos dos personagens que estão nesse livro. Inclusive tem muitas pessoas que vêm aqui procurar o túmulo do personagem que está descrito no seu livro. Acabei de chegar aqui no túmulo do Allan Kardec, que é o fundador da doutrina espírita. E apesar dele ser muito conhecido no Brasil, aqui ele é praticamente um desconhecido. O túmulo dele é o mais florido que tem aqui no cemitério do Perlachese. E existe uma lenda. A lenda é que se você encostar atrás da cabeça dele, na nuca, e fizer um pedido. Se seu pedido se realizar, você vem e coloca flores aqui. Então, acho que tem bastante pedido realizado. Porque olha a quantidade de flores que tem ali. Então, para seguir a tradição, eu vou encostar na nuca dele e fazer um pedido. Esse é o grande crematório. Está vendo ali que tem uma chaminé? Quando tem uma cerimônia de cremação, sai fumaça dessa chaminézinha. E nestes quadradinhos estão guardadas as cinzas das pessoas que foram cremadas. Estou do lado do túmulo do Victor Noir, que foi um jornalista francês morto aos 21 anos, porque ele publicou uma matéria falando mal da família Bonaparte e também falando mal do governo imperialista do Napoleão III. Então, Pierre Bonaparte, que era sobrinho do então Napoleão III, que estava no poder, se sentiu extremamente ofendido e pediu para o diretor do jornal uma retratação pública, pedindo desculpas, enfim, por causa da matéria. O diretor não gostou disso e falou que não ia se desculpar e pediu então para três jornalistas irem até a casa do Pierre para entregar uma carta, o desafiando para um duel. O que aconteceu foi que Victor, ele estava com essa carta na mão, quando ele bateu na porta do Pierre, ele já atendeu de forma super violenta, pegou a carta, não quis nem ler nada, rasgou e naquela briga que se deu ali no momento, ele sacou uma arma e atirou bem no peito do Victor Noir. E, na verdade, essa escultura, ela representa bem o momento que ele caiu no chão. Então, dá para ver bem que ele está com a boca entreaberta, o chapéu está jogado, as dobras do paletó, e dá para ver que a braguilha da calça dele está entreaberta. E aí que vem outra história muito interessante. A gente pode reparar que tem um volume ali entre as pernas e que a escultura está bem desgastada nessa parte. Porque diz uma lenda que se você vier aqui e colocar a mão no órgão sexual do Victor, você pode ficar grávida mais rápido, você vai aumentar sua fertilidade, você pode pedir um marido, pedir um casamento de sucesso, enfim. As mulheres vêm, se deitam, beijam, tocam a parte ali dos sapatos também, que a gente pode ver que está desgastada. Tudo isso por causa de uma lenda. Se tornou a escultura mais necroerótica, podemos dizer assim, do cemitério Perlachese. Bem aqui atrás de mim está o túmulo do escritor irlandês Oscar Wilde, que foi preso em 1895 e condenado a trabalhos forçados por dois anos por causa de um beijo gay e conduta inapropriada. Então, depois que ele saiu da prisão, ele veio morar em 1897, ele veio morar aqui em Paris. O problema é que ele morreu três anos depois e ali está o seu sarcófago. Muitos visitantes vinham e beijavam a escultura, deixavam mensagens escritas com batom e para evitar a degradação do túmulo, ele foi cercado por esta proteção de vidro. Aqui é o famoso túmulo da Edith Piaf, que é cantora e ícone francês. Piaf teve uma vida boêmia, bastante tumultuada, cheia de tragédias, amores, amores não correspondidos. E dizem que em torno desse túmulo está enterrado também alguns de seus amantes. E dizem que em torno desse túmulo está enterrado também alguns de seus amantes. E dizem que em torno desse túmulo está enterrado também alguns de seus amantes. Amém. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Père Lachaise. Me diz aí nos comentários se você já visitou esse cemitério Se você ficou curioso agora para conhecer E não se esquece de dar um like, compartilhar esse vídeo com seus amigos Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito Toda semana eu posto um vídeo novo sobre curiosidades e a vida aqui na França Obrigada, bisous, au revoir Tchau